Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Deixar de congregar por causa da pandemia de coronavírus não é falta de fé, é bom senso, pelo contrário, e é bom testemunho também diante dos incrédulos. Isso porque algo assim é feito em consideração ao bem-estar e à saúde de outras pessoas, e não apenas para cumprir ordens governamentais. É claro que nós devemos acatar as recomendações do governo e da saúde, do Ministério da Saúde, e suspender as reuniões, mas isto é porque continuar com elas seria colocar em risco muitas pessoas. Então nós devemos prezar pela vida humana, pela vida do nosso próximo. A situação de pandemia é diferente daquilo que aconteceu em toda a história da cristandade, e que ainda até acontece em países que proíbem reuniões ou a evangelização por questões políticas ou religiosas. Nesses casos, os cristãos se reúnem escondidos, contrariando até as decisões das autoridades. Como faziam os cristãos do primeiro século nas catacumbas, como faziam os cristãos em muitos países do mundo, como a China, como a Coreia do Norte, e faziam na União Soviética. Nesse caso, nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. É isso que nós lemos na palavra de Deus. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, Não vos demonstramos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículos 27 a 29. Porém, uma epidemia é diferente. É como se o governo interditasse o local de reuniões, porque o telhado está infestado de cupim e pode ruir a qualquer momento e matar as pessoas. Ou então as autoridades sanitárias terem detectado uma infestação de escorpiões no local. Você acha que teria sido sensato, por exemplo, se os cristãos em Pripyat, na Ucrânia, tivessem enfrentado as autoridades e buscado na justiça uma liminar para não abandonarem a cidade que era vizinha a Chernobyl e continuar congregando normalmente? Seria sensato isso? A cidade até hoje está contaminada? Não se pode entrar lá. Insistir em continuar reunindo naquelas condições seria querer tentar a Deus. Seria como ouvir Satanás dizer, igual lhe disse a Jesus, Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, de 9 a 11 Ao insistir em continuar congregando em um estado de alerta de interdição por risco de contaminação ou contágio, como é o caso agora desse coronavírus, principalmente sabendo que você poderá contaminar alguém com o coronavírus e essa pessoa não ter sequer atendimento médico por causa do colapso dos sistemas de saúde, continuar congregando é uma irresponsabilidade muito grande e uma grande falta de amor. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, diz Tiago 4, 17 Alguém poderia alegar que pessoas de fé não temem isso acontecer, mas tens tu fé? Tena em ti mesmo, diante de Deus, Romanos 14, 22 Fé é um exercício pessoal. Eu não posso querer que a pessoa sentada ao meu lado pegue carona na minha fé para não adoecer. Além disso, quando o mundo todo está apreensivo e as autoridades pedindo para as pessoas ficarem em isolamento não apenas para a própria segurança individual, mas principalmente para não serem causadoras da morte dos mais idosos, contrariar isso é um péssimo testemunho, até para com os incrédulos. Pois é. Se até os incrédulos hoje estão agindo com cautela por respeito ao próximo, perdendo dinheiro, perdendo emprego, por que os cristãos iriam agir diferente? Deveriam eles agir como os jovens que a gente vê nos jornais, contrariando o toque de recolher e começaram a promover festas, rave? Ou então aqueles pastores gulosos de ofertas que mantiveram abertas suas igrejas, aglomerando multidões ali só para aumentar a arrecadação? Em 1 Coríntios 5, Paulo repreendeu os irmãos daquela cidade porque estavam aceitando fazer coisas que nem os incrédulos admitiam. Lá o assunto era imoralidade, mas serve também para qualquer coisa que nos leve a desrespeitar a moral e os bons costumes e principalmente a saúde do próximo, colocar em risco as pessoas mais velhas, mais idosas. Eu li o argumento de um pastor norte-americano de que ele iria manter sua igreja aberta porque as pessoas precisam ir ali escutar o Evangelho. Ué, será que ele nunca reparou que Jesus disse O que prega é o que deve ir ao encontro do pecador perdido e não o contrário. Essa noção de que as pessoas precisam ir à igreja para escutar o Evangelho é errada. Cristãos congregam sim, mas não para pregar o Evangelho, e sim para adorar a Deus, porque já são salvos por Cristo. É uma atividade na vertical, entre homens e Deus, o congregar, que é feito então de forma presencial. Mas evangelização é na horizontal, do homem para homem, de um para um ou de um para muitos. E hoje nós temos tecnologia suficiente para pregar o Evangelho remotamente, eu faço isso há anos. Vale lembrar que a gravidade da epidemia na Coreia do Sul se deu principalmente por uma igreja ter desprezado o perigo e continuado com seus templos lotados, tornando-se assim o epicentro da doença naquele país. Milhares foram contaminados, e saíram dali contaminados e contaminando outros. Depois a polícia, além daquela igreja, a polícia precisou fechar mais duas outras igrejas cujos pastores desobedeciam as recomendações governamentais e continuavam a promover cultos e aglomerações. E numa delas, o pastor estava doente, a esposa também, com coronavírus, e eles escondiam a doença dos seus seguidores. Visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo